A CIDADE NO BRASIL 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 . Vamos direto na hora de chute, pô! Vamos chute! Vamos, movimento! Eita! Vamos lá, mãe! Mota com ele! Agora seu! Muta! Isso! Vamos! Vem, vem, vem! Roda pra direita! Roda pra direita, Toninho! Está na direita! Pega ele! 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 Agora, Toninho! Pressão! Pega ele! Pega ele! Vai, Duvel ganha! Isso! Vai. Vai, vai. Que senti! Aí. Tá inviélua! Aí. Euizo. Euizo! Lá esquerda, vai de� thereis! Lá esquerda! Lá esquerda na cara! Vai bater! Vai! Vai bater! Vai bater! Vai! Vai! Você é foda que eu cargo de sua esquerda mentira, Recife! Vai do Brasil! Vai do Brasil! Não deixa isso aí. Recolhe o joelho. Recorde o joelho. Recorde o joelho. Cabeça do chão, tiro o joelho de dedo. Recorde, vamos bicho. Cabeça do chão, tiro o joelho de dedo. Não deixa passar, Estrela. Vira! 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 Pesa! Vira! 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 Não deixa mais! Vai por aí! Vira! 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 Com a mão na cara dele, Paulinho! Você tem que ficar sempre retomando bichos de esquerda e de esquerda. Vai, mãe! Vamos lá! Isso aí, ó! Que foi ele? Tá abrindo uma meia, bolinho? Para, para! Vem passar! Vai que vou passar! Vai lá, mãe! Vai! Desculpa! 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 Passagem, bolinho! Pronto! Desculpa! 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 Vamos lá! Vem Desculpa! Obrigado.